Fala rapaziada Tamo aqui de novo com mais uma caçadinha Vamos ver se a gente pega algumas pambas aqui galera Vamos ficar lá naquela arruelinha Vamos ver se a gente consegue pegar um frito aí A temporada das pombas já passou galera Mas aqui é acolá A gente consegue fazer alguns abates aí galera E agora que a carabina tá começando a dar retorno A gente vai remontar as serras galera Pra gente dar uma caçadinha bruta aí Beleza galera O chumbinho utilizado Vou pegar aqui o chumbinho Infelizmente é o que tá tendo É o que tá tendo galera É esse aqui ó Infelizmente Tá tudo certo né 15 metros aí Ele é muito molezinho galera Ele é mole demais Ele vai passar um pouco mais duro Pesado igual os outros O que tem pra hoje né Esse aí mesmo Vamos que vamos Tá deixando aí o link da rifa aí galera Entre lá e a 4 reais a cota da rifa Falta 30 números 4 reais a cota da rifa Entra lá Ajuda a gente Beleza O link tá aí no comentário Fixado na descrição Se você quer adquirir seu método Pra alavancar seu negócio online Também tá aí o contato do meu primo Beleza Então vamos lá galera Vamos pra caçadinha Vou aproveitar aqui rapaz Vou mandar um salve aí pra nossa amiga do canal Aventura na mata Forte abraço meu amigo Nosso amigo aí do canal Aventura na mata Vou tá deixando aí o link do canal dele aí No comentário fixado também galera E na descrição E nosso amigo aí José Luiz José Lima Nosso amigo aí Luiz José Lima Um grande amigo aí do canal Sempre assistindo os vídeos Sempre comentando Muito obrigado aí meus amigos Forte abraço a todos Tchau 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 É rapaziadinha Voltando aqui com vocês Deu frito bom viu galera Tá vendo esses aceros aqui galera Aqui deve ter muita lambu de tardezinho Descendo esses aceros assim ó As coisas do mambo ral E eu tô começando a ficar impressionado rapaziada Tá dando conta do arcado Devagarzinho ela tá dando conta né É isso aí rapaziada Passou Passou até umas asas brancas Lá por cima daquele morro Mas não caiu lá Uns pau tendo lá pro lado Lá de cima E não vê pro lado onde eu tava Em breve vai tá fazendo galera Caçadinha de asas brancas Agora se não fosse Esse negócio aqui galera ó Tá correndo sozinha Tava no verde Já tá no vermelho Manômetro Tava no verde Já tá no vermelho Correndo sozinho Eu não digo que ele tá com defeito E que ele fica correndo sozinho Mas é isso aí Finalizando por aqui Sete horas ainda Mas já encerrou Como eu tenho pouca pomba Já sete horas Sete e quinze Não tem mais nenhuma pombinha Teve um Ela ficou atirando duas vezes Com mais ruim pra atirar Deu pra mirar direito Mas ainda pegou ainda Aquela ficou E deu outro disparo Já remontei a serra de Mocó Serra de Lambu Em breve a gente Vai fazer um frito bom aí A gente tá pegando um jeito aí Mesmo com o chuminho barato A gente não diabolou Em breve a gente comprou Outro chumbo galera Se de a gente tá liso Mas em breve a gente comprou Um chumbo aí pela internet Tem gente aí perguntando Pra ser a Isabela Rapaziada Esse ano não deu rapaziada A Isabela Chorreu muito no inverno E elas migraram Porque quando o inverno é pouco Dá muita casa Quando o inverno é muito Dá pouca casa No começo deu até umas duas A belezinha Mas aí elas Porque lá os pau Os pau de fruto Eles dão no inverno normal O inverno aqui termina Em maio mais ou menos Em maio de ano Já começam os frutos pra elas Só que esse ano O inverno terminou em junho Então já atrasou os frutos delas E eles já foram pra outros rumos E ainda elas estão Elas estão muito longe São 803 mil hectares Galera Do governo Muita terra Não dá pra gente Caminhar Caminhar até no núcleo Da dela Mas o ano que vem Dá certo Esse ano ainda Vou tentar ainda Em breve Vou acabar Um dois Para mim ver Se vai dar resultado É isso aí galera Um videozinho rápido aí A gente vai voltar no viado Pra gente pegar aí Um fruto em breve lá A fonte tá cheia Vamos deixar a fonte baixar um pouquinho A gente vai pegar o viado lá Tamo junto forte Abraço Até a próxima A gente vai pegar o viado lá